Hoje é sexta-feira santa, sexta-feira da paixão, dia em que cristãos de todo o mundo relembram a crucificação de Jesus e sua morte no Calvário. O padre Douglas Xavier, paroco da paróquia São Sebastião aqui de Piuí, falou sobre o dia de hoje. Esse dia é um dia muito especial, duas coisas que nós não podemos esquecer, precisamos gravar na cabeça e no coração. Primeira coisa dela, sexta-feira da paixão não é feriado, não é dia de viver como se fosse qualquer outro, mas é um dia santo. É o dia de nós nos lembrarmos e celebrar este sagrado mistério da paixão, morte de nosso Senhor Jesus Cristo. No mundo inteiro, em todas as igrejas, em todo canto, se celebra este dia da morte do Senhor. Segunda coisa para nós guardarmos, a celebração mais importante da sexta-feira santa é a celebração das três horas da tarde. Por isso, veja aí na sua igreja, na sua paróquia, no local mais perto de você, você que ouve a onda oeste de tantos lugares, uma audiência gigante, veja e vá participar às três horas da tarde, onde, segundo as sagradas escrituras, foi o exato momento em que Jesus morreu. Não se esqueça, sexta-feira da paixão é dia de jejum, de abstinência, não se come carne, é um dia de penitência e de oração. E a importância deste dia é porque nele nós celebramos o grande mistério da paixão e morte de Jesus na cruz, por amor a nós. Agora são oito horas e trinta e cinco minutos, no próximo domingo, a gente celebra a ressurreição de Jesus. O padre Douglas Xavier explicou a origem da festa da Páscoa. A Páscoa não é, eminentemente, uma festa que surgiu a partir do cristianismo. Veja só, lá no Antigo Testamento, já havia a Páscoa. A palavra Páscoa, ela vem do hebraico pechar, que significa passagem de um lugar para o outro. O povo de Deus era escravo no Egito. Lá, durante muitos anos de escravidão, Deus, então, suscita Moisés, um grande profeta, para levar o povo de novo à terra prometida. Aí vem toda essa história que nós já conhecemos. Moisés, então, liberta o povo da escravidão dos faraós. Eles, durante 40 anos, vão migrando, caminhando pelo deserto, passam o mar vermelho a pé enxuto e chegam na terra que Deus lhes concedeu. Por isso, Páscoa, passagem, eles passaram da escravidão para a liberdade, passaram dentro do mar a pé enxuto, passaram do que era para eles um sinal de morte ao sinal de vida. Por isso que no Antigo Testamento se fala de Páscoa. Aí, para nós cristãos, a Páscoa foi reinterpretada em Jesus Cristo como esta passagem da morte para a vida, a ressurreição. Padre Douglas Xavier falou do significado da Páscoa para os cristãos. O Domingo da Páscoa é a maior de todas as celebrações cristãs, a maior de todas as festas. Não é à toa que nós passamos os 40 dias da quaresma e a Semana Santa nos preparando para a Páscoa. O sentido da quaresma está para a Páscoa. É a maior de todas as festas, afinal de contas, Jesus ressuscitou. São Paulo nos ensina que se Cristo não tivesse ressuscitado, vã, inútil, seria a nossa fé. Nós não cremos em um Deus morto, nós não cremos em um Deus de fantasia, mas cremos em Jesus Cristo, vivo e ressuscitado. Por isso eu deixo a você aqui, caro ouvinte da Ondoeste, a todos os amigos, os colaboradores desta rádio, o meu forte abraço. Desejando a você uma feliz Páscoa. Páscoa é passagem, é vida nova, é um novo tempo. Feliz vida nova, meu filho. Feliz novo tempo, com a graça, a bênção e a proteção de Deus. Feliz Páscoa.